Bom, gente, rapaz, final de semana eu vou te contar, hein? Vizinho é ameaçado com uma faca após perturbação de sossego. Rodrigo Lucas, conta pra gente. Pois é, Israel, fim de semana a gente sabe que aumenta as ocorrências relacionadas à perturbação de sossego. E nesse fim de semana, mais uma ocorrência foi registrada, dessa vez no bairro Ipê, aqui em Três Lagoas. Um vizinho estava realizando uma festa e o som estava um pouquinho alto. Quando ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de outro vizinho, questionando ele referente a esse som alto. Olha, vizinho, você está fazendo uma festa aí, tudo bem, eu até entendo, mas você pode abaixar um pouquinho o som, que o som está alto, está chegando aqui na minha casa, tudo bem. Esse vizinho que recebeu a mensagem, não contente, ele foi até a casa deste outro vizinho, armado de uma faca, e começou a ameaçá-lo, dizendo, olha, eu vou te matar, sai aqui fora, né? Aí o vizinho foi até próximo ao portão para dialogar com esse outro vizinho e acabou quase levando uma facada, porque o vizinho que estava com som alto foi até lá e foi armado de uma faca e tentou esfaqueá-lo. Mas quando ele tentou esfaquear, a sorte é que o braço dele bateu no portão e a faca acabou caindo da sua mão. Com isso, a polícia foi acionada, foi até lá, trouxe ele até a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagoas e agora ele vai ter que arcar com as consequências, né? Hoje, né, Israel, e a todos que acompanham aí o TVC agora, hoje não existe mais aquele diálogo, as pessoas estão tão atormentadas que não conseguem mais conversar e partem para a agressão. Nesse caso, esse vizinho vai responder então por esse ato, por tentativa de homicídio, por ter ido até a casa desse outro vizinho com uma faca e tentado esfaqueá-lo. Complicada a situação. A gente sabe que no fim de semana as pessoas costumam fazer festa, né? E aí essas ocorrências aumentam cerca de 90% aqui em Três Lagoas, né? O pessoal bebe um pouquinho mais, aumenta o volume do som, mas é aquilo, né, Israel? Ninguém é obrigado a ouvir o som que você está ouvindo. Mas se você gosta daquela música, talvez o outro vizinho não goste, ou talvez o outro vizinho queira um pouquinho mais de descanso e a gente tem que respeitar isso, né? Complicada a situação, nesse caso, foi parar todo mundo na DEPAC aqui de Três Lagoas. Volto contigo aos estúdios.